Vocês comentaram muito e o Geração Gamer aqui tá de volta com mais um desafio insano de decisão Hoje valendo uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro De um lado estamos vendo o Grêmio, o Imortal Tricolor que foi rebaixado pela terceira vez E no outro o time japonês do Oita Trinita Que resolveu contratar mano pra economizar uma grana todo mundo de Pereba Porém no nosso desafio vocês já conhecem, a cada gol tomado entra um Roy Cachote Só que hoje é diferente, a gente tomando o primeiro gol vai entrar esse cara da tela aí ó O nosso querido véio do saco, o quarto personagem do canal Que manos, ele tem apenas o mínimo de resistência e o mínimo pra forma física e resistência à lesão Ele se machuca muito rápido e é por isso que ele tá no time E depois se a gente tomar o segundo gol, o terceiro vai entrando os Roy Cachotes O primeiro personagem do canal que é apelão pra caramba com 109 de overall E o segundo personagem é os todos, os Perebinhas estão por aí mano De titulares no ataque, no meio campo e na defesa Exceto no gol que a gente tá trazendo o irmão mais novo dos Perebinhas O Perebilsson, que aliás não é irmão, ele é primo E tem um over igualzinho aos outros, porém uma face diferente, cabelo verde E é baixinho, só que é gorduchinho E vamos lá então pro experimento Bora pra cima, já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram E mano, deixa muito like Que o seu like é o combustível Pra essa turma toda jogar e jogar muito A partida vai começar, lembrando que estamos no nível máximo aqui do PES 2021 Com 10 minutos de duração E o Grêmio vai jogar com o uniforme preto Porque eles estão de luto com o rebaixamento Copa Intelbras do Brasil pra primeira divisão É o nome dessa competição E bola rolando Diego Souza domina Prepara o chute Bateu no canto do Perebilsson É gol do Grêmio, véi 1x0 o Diego Souza Seguindo a regra Colocando agora o véio do saco Seta pra baixo ainda E ele tem um de resistência E também um de resistência à lesão E também, mano, um cansaço físico Forma física no mínimo O próximo, se tomar o segundo gol Vai um Roy Cachote na parada Vamos acordar pro jogo, Perebinhas Boa Aí, mano Vai no talento Passapai Vai receber Jeromel Tá só marcando de longe O espaço é bom Quem passa Volta a jogada lá no meio campo Perebinha não adianta chutar de longe Mas acabamos uma falta Pro véio do saco bater Ih, tem um Perebinha lesionado, hein Só falta isso, cara Só falta uma lesão Ah, véi Machucou o Perebinha, cara Na moral Na moral mesmo Vai o véio do saco Já pedindo pra bater essa bola Véio do saco é canhotinho Bate muito bem na bola Preparou, véio Véio, véio Véio do saco Gol do oita trinita Empatamos o jogo Por enquanto tá tendo prorrogação Pra ver quem chega nessa parada Quem consegue a vaga Pra série A do campeonato brasileiro Véio do saco Enquanto ele tá de pé Ele bota a bola lá dentro Vamos na boa Véio do saco de centroavante Pediu essa Trombou, tá valendo Levanta, véio Levanta, véio Vai pedindo o Perebinha na ponta O véio no meio Lançamento pro véio do saco Quase, quase Um golaço de contra-ataque Valeu o esforço do véio ali Prensando a bola Com um cara muito mais novo que ele Véio do saco Centenário Bateu essa aí Mandou longe Limpou a jogada Voltou Pediu, recebeu Vai chegar no cruzamento Nossos jogadores são o menor de altura Até o Perebinho Som ali no gol É o segundo do Grêmio Diego Souza Agora sim vamos meter um Roy Cachote Pra jogar de ponta direita Ali ele rende 102 de overall Vai um Perebinha saindo Segunda mexida no time Mas a gente tá no jogo E tá ficando mais forte A gente tá começando a marcar mais forte Marcar mais alto Pra tentar recuperar essa bola Mas o Grêmio toca bem nesse nível Forte Pesadão Alisson pro Diego Souza Hat-trick Terceiro gol do Grêmio Mano Vai Diego Souza Hat-trick dele E olha a reação do Perebilsson ali O nosso goleiro gordinho Que é bom Mano Ele é bom Mas essas bolas aí Tão difíceis pra ele Ainda mais com essa estatura Ele pulou até que bem Mas não dá pra pegar Vou meter o meia atacante agora Mano Só que a gente vai tirar um jogador Que já tem amarelo E vamos colocar então O Roy Cachote lá de meia atacante Com 105 de overall Terceira mexida do 8 a Trinita Vai Pereba Vai Pereba O calcanhar maroto pro Royzão Prensou Tentou Cavar a falta E ele conseguiu Uma falta perigosíssima O véio do saco já guardou um E vamos bater com ele de novo né Royzão não cara Vamos bater essa de canhota Nem com o Pereba é claro Vai véio do saco na bola Bate muito véio Bate muito véio Vai véio Vai véio do saco Golaço GOL Oita a Trinita De volta pra partida Véio do saco novamente Em cobrança de falta Perfete mano Olha onde ela foi Olha onde ela bateu No travessão Na linha E dentro da rede Por ângulo aí mano Com a câmera de fora Caraca moleque Quase que ela não entra Agora complicou mano O Grêmio toca Diego Souza Bateu de longe Perebilsson Só acompanha Já adianta Vamos time Trabalha lá por cima No Royzão Véio do saco Tô eu e tu véio Tô eu e tu Rolou no Royzão Ficou sozinho Na trave Uma cacetada E a bola ainda Tá com o do Oita a Trinita Mandando com o Perebinha Pro meio Quase deu bom mano O empate ficou madurinho Perebinha tomou Ela na boa Adiantou pro véio Véio do saco Aí a deixadinha Perebinha Royca Foi pênalti Foi os dois Royca shots E não tinha o Perebinha ali O cara foi travado Na hora do chute Mas sem tocar na bola É o que mano É pênalti Tentam bola ali Na ponta pro Everton Correr Tocou pro meio O Perebinha Arraçudo demais Bola sobra no Royzão Meio atacante Ele dispara Que o espaço Tá sobrando Todo mundo Marcou Deixou sozinho Defendeu O goleiro do Grêmio Todo mundo Foi marcar Os nossos atacantes Ganhamos de cabeça Olha o Royzão Ah véio do saco E Royzão Não se entenderam Cara Deram de graça Aí pro Grêmio Vem a tentativa Do quarto gol Enfiada pro Taylon Perdeu o gol Primeiro tempo Acaba Diego Souza E véio do saco Os dois vovôs Dos times Aí mano Tão fazendo a diferença Vamos lá mano Pega essa Pra retomar Lançamento Vai Perebilsson Vai Perebilsson Perebilsson Ele defendeu E o jogo Continuou mano Diego Souza Pediu o pênalti Bugou tudo ali Mas a gente se safa E vem contra Ateque Vamos véio do saco Vamos lá véio O Royzão Passou Deu opção Deixou no Perebilsson Aqui bola Vai metendo o Royzão O bolão Olha o empate Tá dentro Golaço Gol Oito Trinita Empatamos a partida Royzões e véio do saco Junto com o Perebinha Que mistura sensacional E olha a bola Que a gente pegou Pro contra-ataque O véio tocou O Roy Cachote Fez um corta-luz O Perebinha lançou Na medida De biquinho Tá lá dentro 3x3 Mano Empatamos o jogo Aí o Diego Souza Lançamento pro Everton Nem vamos nele A gente tem que aproveitar Que não temos velocidade E só correr pro meio Prensou Tocou Aí não Vai Roy Cachote Rasgando de novo Mas ela sobrou Pro ataque do Grêmio É gol do Grêmio Cara Pedro Lucas 4x3 O Roy Cachote Veio pra ajudar Acabou atrapalhando Os Perebinhas Tavam marcando Melhor que ele Olha só Chegou trombando E deu a bola Pro cara finalizar Agora é o seguinte Eu poderia colocar Um defensor Mas como a gente Tá perdendo Não adianta né Vamos meter um outro Atacante Pra ponta esquerda Pra gente fechar O time ali Veio do saco Cansadaço Já acabou o fôlego Do veio Mas não temos outra coisa A gente tem que manter Ele ali com o overall Que tem de centroavante Pra ficar mais parado E a gente coloca Um Roy Cachote De cada lado Além do meio A atacante também Mais um Perebinha No meio pedindo Tocou ainda Vai Roy Cachote Saco Eu não acredito Veio Mano O que que eu vou falar Desse lance A gente ficou Mal posicionado Pra chutar O goleiro E ia defender Já tinha fechado o ângulo Eu toquei na boa Pro veio do saco E ele bateu Com a perna top Que é a canhota Mas mano Ele não tem resistência O veio do saco Acabou o fôlego Ó Tá totalmente Pra baixo Tá jogando No sacrifício Vamos ter mais um ataque Vamos disparar aqui Com o Royzão Outro Roy pediu Pode ser agora Mano Um minuto pro fim Vai Roy Cachote Tentou Carregou Derrubou Tá valendo tudo Falta de ataque Tá então moleque Fim de jogo A gente tentou De tudo quanto é jeito A gente brigou A gente jogou Pra caramba Mas não deu mano O Grêmio levou Essa melhor Mas ficou na bacia Das almas Um jogaço Tamo junto sempre E até a próxima